Que do trono do Altíssimo emane graça e paz para toda a sua vida, hoje, domingo, 3 de setembro, eu quero interceder junto a Deus por toda a sua vida. E eu posso te dizer, pela palavra que se apresentou, Deus não quer que você venha se inferiorizar, se diminuir diante dessas lutas, tampouco jogar a toalha, desistir, abrir mão dos seus sonhos. Lá em Joel, ele fala, suscitai os valentes, suscitai os valentes, chamai todos os homens de guerra, pessoas dispostas a lutar. E aí, olha o conselho que Deus dá, aquele povo, eles não tinham armamento, espada, escudo, lanças, eles tinham apenas em mãos materiais agrícolas, vamos chamar assim, eles não tinham, humanamente falando, condição de ir à guerra, ir à luta. Mas Deus falou, chama os valentes, suscitai os valentes, os homens de guerra, aqueles que não abrem mão do sonho, aqueles que não abrem mão de ter vitória. E aí Deus fala o seguinte, pegai a relha do arado e fazei de espada, forjai lanças das vossas podadeiras, as tesouras. Ele fala, pega a relha do arado e transforma em espada. Pega a podadeira, transforma em lança. E aí ele fala, diga ao fraco, eu sou forte. O que que ele quis dizer com isso? Que a nossa força vem dele. Que a condição vem dele. Tudo que Deus não queria era que aquelas pessoas ficassem de braços cruzados, paradas, esperando qualquer coisa. Olha como Deus age, ele disse, pega a relha do arado, transforma ela em espada. Não dê desculpa, não esmurece, filho. Pega a relha, transforma ela em espada. Pega a podadeira, transforma em lança. Diga a você que se sente fraco, eu sou forte, porque Deus está comigo. E é isso que Deus manda te dizer. Seja forte com aquilo que está na sua condição, dentro da sua capacidade. Então luta, se levanta para lutar, para orar, para aclamar. Ele disse, diga aquele que está se diminuindo, aquele que está se inferiorizando diante do inimigo, diante da situação que se armou, diga o fraco, eu sou forte. E Deus mandou que eles fossem à luta, porque o Senhor iria trazer a vitória. E com aquilo que está na sua mão. Mesmo você estando em desvantagem, humanamente falando, o Deus que está na sua vida, abre todas as portas. A gente está acumulando alguns testemunhos, já agora, da campanha da perfeição de Deus. E um dos testemunhos foi que uma pessoa foi chamada. Ela disse, bispo, eu fui chamada para ocupar um cargo que a minha escolaridade, a minha graduação, não me permitiria. Mas eu coloquei em Deus esse propósito e venho orando. Fiz o meu propósito da perfeição e quando foi sexta-feira, no final do expediente, ela foi chamada à sala de um dos diretores e ali ela foi promovida. E ele até disse, eu sei que a sua graduação não atende, mas eu vejo a sua dedicação, eu vejo o seu empenho, eu vejo a sua fibra e você merece esse cargo. E eu estou te dando esse voto de confiança. Eu estou assinando embaixo dessa sua promoção. E ele ainda disse, muitas pessoas ficaram contrariadas com essa decisão. Mas eu estou assinando embaixo. Quem que você acha que tocou no coração desse diretor para fazer isso? Você acha que isso foi obra do acaso? Foi o próprio Deus que tocou mediante a fé, a perseverança, o propósito dela e é isso que Deus faz. Então, escreva, por favor, aqui o seu nome nos comentários, o nome das pessoas pelas quais você vai orar e depois você vai escrever eu sou forte no meu Deus. Escreve isso para testificar, para trazer legalidade. Eu sou forte no meu Deus. Escreve, por favor, porque isso traz um mover espiritual grande sobre a sua vida. ela nos deu esse testemunho. Acredito que amanhã a gente já começa a postar os testemunhos acumulados para você ver o que Deus já começou a fazer nessa campanha. Nós estamos hoje no terceiro dia do propósito da perfeição de Deus. E assim vai ser na sua vida. Nessas sete subidas, nessas sete orações, nesses sete jejuns, Deus vai trazer a perfeição dele na sua vida. À meia-noite vamos estar lá no monte clamando por você. Eu sou forte no meu Deus. Pode escrever porque assim vai ser na sua vida. E eu gostaria também de direcionar você que está aqui pela primeira vez há poucos dias. Talvez você não entenda muita coisa, mas eu sou o Bispo Eric Reis. esse é o canal da oração. Nós nunca falamos de religião, nós nunca falamos de denominação, não importa a sua religião. Sabe por que? Nós cremos que na glória para onde nós iremos, lá não vai haver separação católico, evangélico, espiritualista, espiritista, enfim, não vai ter isso. Nós somos todos filhos de um único Deus. Eu não falo nem do ministério ao qual eu pertenço. Para você ter noção, aqui é um canal de oração, ministração da palavra e da oração feita em nome de Jesus. E eu quero trazer na sua vida essa cobertura espiritual. Eu quero trazer essa cobertura, cobrir a sua vida de oração, principalmente contra a inveja, olho grande, maldade, pessoas más que cercam o seu caminho, pessoas que estão infelizes, distantes de Deus, da fé e que projeta, descarrega na sua vida o olhar invejoso, o olhar da cobiça, pessoas que querem que você perda, que elas têm prazer em que você perda, em que o teu sonho não se realize. Eu quero cobrir a sua vida de oração e Deus vai cobrir a sua vida de bênçãos. E para isso, você só precisa estar inscrito aqui no canal. você vê aqui embaixo do lado direito, você clica uma vez em inscrever-se, vai aparecer o sininho. Você clica no sininho que aparece e aí ao clicar no sininho vão aparecer três abas, todas, personalizadas e nenhuma. Você clica na primeira, todas. E aí você se faz inscrito do canal, se colocando debaixo dessa cobertura espiritual e eu me comprometo perante você e perante Deus que todos os dias eu vou estar orando pela sua vida, orando pelos seus caminhos e você será abençoado por isso. Então se inscreva e agora eu quero que você ore comigo. Eu já estou com o meu copo com água preparado. Deixa eu só tirar aqui na tela apareceu um aplicativo. Eu vou orar consagrando essa água que está os pedidos que me foram enviados. E detalhe, você pode me enviar um pedido de oração, foto da sua família. Aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso WhatsApp. Nós não fazemos grupo para não incomodar. Fazemos a lista de transmissão onde você salva o meu contato e eu disparo a mensagem e você recebe individualmente. E quando você quer fazer um pedido de oração você não fala no grupo. Você fala direto comigo e ali a gente mantém a sua privacidade, a descrição e também ninguém tem acesso ao seu número como acontece nos grupos. Então você pode falar comigo no WhatsApp que está na descrição do vídeo em letras azuis. Você clica ali no link e você vai ser direcionado ao meu WhatsApp. Tá bom, gente? Então vamos orar determinar essa bênção na sua vida. Senhor nosso Deus e Pai meu Deus em nome do Senhor Jesus eu oro Senhor por essas vidas e eu sei que aqui há pessoas enfrentando momentos difíceis meu Pai muitos levantes contra a vida dela muitas setas lançadas meu Pai muita gente invejosa torcendo pela queda torcendo pra que tudo dê errado gente que se alegra com a perda que se alegra com o prejuízo gente que se sente satisfeita meu Pai quando ela dá um passo pra trás e eu te peço meu Deus no nome do Senhor Jesus repreenda essa inveja repreenda meu Pai esse olho grande esse peso espiritual que foi lançado nesta vida Senhor em nome de Jesus que a tua luz meu Pai que o fogo do teu espírito venha consumir meu Deus a inveja o olho grande as setas a atrapalhação meu Deus as perdas os prejuízos tudo aquilo que vem meu Deus pra impedir a realização dos sonhos que vem que vem pra impedir meu Pai essa pessoa de caminhar pra frente de chegar a vitória dela meu Deus quebra a força maligna essa pessoa que ora comigo meu Deus endividada essa pessoa que está com o casamento relacionamento por um fio Senhor tanto desrespeito tanto desprezo indiferença agressividade meu Deus Senhor desfaz esse mal que vira cabeça que traz pensamentos tortuosos meu Pai que traz discussões agressões verdais físicas que aprisiona no vício meu Deus que aprisiona na mão de um amante de um amante meu Deus quebra toda a força contrária toca neste relacionamento meu Deus toca meu Pai nesta pessoa que virou a cabeça que está iludida cheia de ideias malignas meu Pai que foram inseridas por um espírito imundo toca na mente meu Pai tira a cegueira espiritual traz clareza meu Deus traz pensamentos bons faz essa pessoa voltar a ser quem ela era Pai restaurando trazendo renovação meu Pai no nome do Senhor Jesus e essa pessoa que ora comigo doente ela que está sentindo dores meu Pai essa pessoa que passa por tratamentos difíceis radioterapia quimioterapia hemodiálise essa pessoa que está meu Pai usando uma bolsa de colostomia toca no intestino remova Pai a bactéria a infecção a inflamação os divertículos meu Deus Senhor toca e remova do alto da cabeça até os pés o nódulo o cisto esse tumor meu Pai esse reumatismo essa diabetes Senhor essa ferida que não cicatriza essa trombose a cegueira a surdez essa perda de movimento essa insuficiência respiratória cardíaca essa pressão descontrolada meu Deus que todas as doenças dores infernidades tem essa doença o nome que tiver não é maior do que o teu poder e em nome de Jesus saia desta vida saia dos caminhos meu Deus eu estendo a minha mão pela fé e eu profetizo saúde libertação restauração pelo poder do teu espírito e que estas águas meu Pai se tornem agora ungidas e consagradas esse documento que essa pessoa colocou junto dessa oração essa caixa de medicamentos esse pedido de exames essa receita Pai meu Deus eu coloco tudo diante de ti e eu declaro em nome de Jesus a tua bênção a unção da cura da libertação seja esta água o remédio infalível e essa pessoa quando beber Pai ela receba vida saúde libertação de toda angústia de toda tristeza depressão amargura desânimo no nome do Senhor Jesus diga amém e graças a Deus bebamos juntos gente lave a sua mão rosto cabeça toca aí nas partes do seu corpo e a unção de Deus ela está sobre a sua vida que Deus te abençoe compartilhe essa oração quando você envia essa oração você está enviando bênçãos porque aqui nós só falamos da palavra e de Deus nós não falamos de religião não falamos de placa de igreja você está enviando luz você está enviando bênção quando você compartilha essa oração sabe o que vai acontecer? isso vai voltar mais forte da parte de Deus para a sua vida e se você puder deixe o seu like o gostei aqui abaixo porque aí o próprio algoritmo do YouTube entende quando você deixa o gostei que esse conteúdo é bom é respeitoso e ele indica essa oração dentro da plataforma para outras pessoas é uma maneira de nós evangelizarmos tá bom gente? que Deus te abençoe você a noite vai estar comigo pela fé no monte onde nós vamos orar e se você não fez eu te aconselho faça o teu propósito da perfeição uma oferta de sete reais não é o valor você não está comprando bênçãos mas é um ato profético nesses sete primeiros dias nós estamos orando forte você vai apresentar a oferta da perfeição de Deus pela sua vida pelos seus caminhos e também se você quiser crer pela sua casa por cada um deles você faz a oferta dos sete e fala Senhor que a tua perfeição esteja em mim e na minha casa porque a palavra diz que a vontade de Deus é boa é agradável e é perfeita o número sete representa a perfeição de Deus é um número espiritual e Deus ele vai te abençoar até meia noite lá do monte e eu vou se abraçar o número sete eu vou te abençoar até meia noite